O raqueiro santo é bonito, ele tem o seu valor Deixa a mulher enfeitiçada, gemendo sem sentir dor E eu sonhando com ele, só nós dois fazendo amor O povo tem preconceito, contraição Hoje em dia, vive reclamando muito Na mais tremenda agonia A esse povo eu respondo O chifre foi feito pra homem, eu tô nos a desfilar O chifre foi feito pra homem, eu tô nos a desfilar O chifre foi feito pra homem, eu tô nos a desfilar O chifre foi feito pra homem, eu tô nos a desfilar